Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama na primeira parte do papo de esportes esses dois grandes personagens dedicados ao esporte aqui em Itajubá e na nossa região começando com Eduardo Sato coordenador do T21 Arena Parque meu caro amigo bem-vindo ao de volta ao nosso programa bom dia bom dia Otávio ouvintes bom dia Meireu prazer mais uma vez tá aqui obrigado três anos hein três anos esse mês três aninhos esse mês e também cumprimentamos o professor Promoter personal e grande especialista no futebol feminino o treinador técnico do Huracan professor Guilherme Meireu Meireu é um prazer te receber bem-vindo ao nosso programa bom dia bom dia Otávio bom dia Sato bom dia os ouvintes prazer é meu ô Meireu vou começar com você o futebol feminino está de férias? É na região aqui tá né por enquanto é a intertemporada que a gente chama que é um período entre a competição e outra ah mas em outubro tem previsão de competições aí já pro feminino né joju vindo forte é um campeonato de na região do vale né caçapava então a gente tá aguardando aí tá se preparando pra esses torneios e enquanto os torneios não acontecem o que acontece? Muito treinamento né né é uma parte que a gente prepara pra ver como que as atletas saíram da competição né fisicamente como que elas estão hoje e como que a gente quer que elas cheguem na competição que vai chegar. Como é que elas cheguem na na competição que tá vindo aí? Agora eu te pergunto o treinamento a gente tava conversando sobre isso antes de entrarmos no ar o treinamento pras meninas é um treinamento assim fisicamente pesado como é pro homem ou pra pras mulheres tem um tratamento diferenciado? É ele não é igual porque tem toda a individualidade biológica da mulher né mas ele é um treinamento intenso né depende da semana que a gente vai fazer o trabalho tem semana que a gente tem que dar uma carga uma carga maior de de intensidade né tem semana que você tem que reduzir senão a menina fica muito cansada a mulher tem muito problema hormonal questão de menstruação e tudo mais é essas particularidades do corpo da mulher também faz a gente periodizar o treino de forma diferente. Mas no que diz respeito assim a dedicação as mulheres são mais dedicadas que os na faixas nas mesmas faixas etárias as meninas são mais dedicadas? Olha eu já trabalhei na nas duas categorias né no masculino e no feminino eu acredito que sim mais disciplinadas mais disciplinadas sim porque o mesmo treinamento que é oferecido no masculino também é oferecido no feminino né com as suas devidas particularidades mas é a mulher precisa mostrar mais né porque ela quer ainda conquistar um espaço então ela briga mais por isso. Você acha que um dia vai existir futebol misto? Não. nunca né? Nunca. Não tem jeito né? Até os treze anos é misto né? Porque ainda não tem a separação biológica ali mas é praticamente impossível. É né? Agora só mais uma curiosidade ao longo da vida né? Você vai tendo amigos que são destaque em diversos diversos esportes né? Já tive amigo foi da seleção brasileira de futebol já tive amigo da na seleção brasileira de vôlei isso no passado e eles sempre me falaram que tinha eventualmente não por seleção mas por times aonde eles jogavam tinham treinamentos mistos aí o pessoal do handball também eu tinha amigos na seleção carioca de de handball e eles falaram que a mulher mulheria na hora do treino baixava a porrada é verdade isso mulher pega mais até entre elas? Quando a gente tem um às vezes a gente faz um amistoso contra os o masculino né? E realmente ela ela chega um pouquinho mais forte mas é é questão de espaço pra conquistar seu espaço né? Ah justificar diversos. É. No futebol masculino também né? Os caras podem justificar isso tá ouvindo aqui tomar espaço né? Principalmente aquela troca de cotovelada que tem dentro da grande área na hora de bater um escanteio né? Pô só não tem ainda puxão de cabelo porque os caras a maioria não usa aquele cabelão mas quem tem cabelão também sofre né? Ah bicuda soco nas costas isso eu já vi em futebol feminino né? Mulher chegando pisa na na perna da outra do mesmo jeito falei mas que isso? Que negócio aqui? Falta de delicadeza quer dizer que mulher então pega mais. Ah quando joga o masculino chega um pouquinho mais forte. Entre elas não? Mais difícil. É né? Não porque a outra também revida né? Revida. Elas são violentas. Sato agora passando aí pros três anos de futsal down. É isso aí. Passa rápido né? Como é que foi? Como é que tão essas conquistas? Fala aí do o o a T21 Arena Parque disputou um um amistoso um torneio amistoso. Isso. Comemorativo comemorativo lá em São José dos Campos. Isso lá da Decembra Air também que eles completaram três anos né? Esse mês de setembro. Mas antes da gente falar só queria fazer um comentário já que a gente tá falando do futebol feminino. Sim. Esse final de semana lá em em São José né? A gente esteve junto com o pessoal da CBDI. Sim. E vem no novidades aí principalmente no feminino também do futsal down. Vai separar? Eles vão fazer uma eles estão preparando aí a seleção brasileira feminina de futsal down. A gente ainda tem poucas né? Mulheres jogando futsal down. Mas a gente já consegue né? Selecionar aí cinco, seis, sete mulheres que podem vir aí pra montar uma primeira equipe né? E aí seria inédito no mundo né? Ter a primeira equipe de futsal down feminina. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas é isso já é um trabalho da CBDI já tá fazendo já. Maravilha. Mas vai disputar com quem se não tem outra? Não então o Otávio eu acho que o importante né? Nessas horas é você lançar a semente. Começar né? É igual a gente aqui. Quando a gente lançou a nossa equipe quando que a gente ia imaginar que logo na sequência já teriam três, quatro, cinco equipes já dando né? A abertura aí também pra modalidade né? Então acho que é questão de espaço né? E como a CBDI é um órgão realmente conceituado né? Um órgão que vem trabalhando com o futsal down já há muito tempo. É tricampeão mundial. É tricampeão mundial né? Com certeza é referência então acho que tudo isso vai vai facilitar. E falando dos três anos né? Então é com muita alegria né? Que a gente tá aí já partindo pra esse pra mais um ano. A gente fica muito feliz de todos os resultados que a gente vem obtendo né? Os eventos que a gente participa levando o nome de Itajubá né? Que eu acho que isso é bem legal porque é em todos os eventos que a gente vai Itajubá é a única cidade do estado de Minas que que vem representando junto com o Pouso Alegre agora né? Mas esse final de semana na Decembra Air a gente teve a alegria de tá junto com a Ponte mais uma vez né? O nosso irmã aí com a Decembra Air né? Que é outra equipe parceira nossa e veio uma equipe Otávio de Pelotas. A primeira equipe do Rio Grande do Sul. Eu vi a bandeira do Rio Grande do Sul. Eles vieram aqui ficaram lá quem fez toda essa organização foi o próprio Maurício lá da Ponte né? Aí ele trouxe. O Maurício fez a Ponte. O Maurício fez a Ponte. O Maurício é o cara né? Ele é o cara. Ele trouxe a equipe do Sul pra cá e aí ele fez essa também né? Levou a equipe da do Rio Grande do Sul lá em na Decembra Air pra gente ter na verdade lá na Decembra Air essa comemoração foi uma clínica com a Seleção Brasileira também né? Então a gente teve um momento de treino com todas as equipes junto com a Seleção com toda a Comissão Técnica. Então a Seleção Brasileira tava presente. Estava presente e fez um jogo com cada equipe participante. Ô Mereu, dentro da sua experiência com o preparador físico que você também é, é possível fazer um treinamento para desenvolvimento físico do pessoal do Futsal Down? Sim. Obrigatoriamente né? Obrigatoriamente né? É porque apesar das limitações que as crianças têm, o esporte ele tem a particularidade dele, que é a exigência física. Então se a criança, o atleta não tem um mínimo ali físico, ele não consegue performar né? Exato. E assim, eu acompanho o trabalho do Sato desde o início né? Eu tava, foi num período que eu tava aqui na Secretaria de Esportes e E dificilmente a gente vai achar um projeto tão bem organizado e tão bem visto pela população aqui né? A população também abraçou muito o seu projeto e vocês estão de parabéns. Com três anos conseguiu o que vocês já conseguiram de disputar com Seleção Brasileira, ter todas as portas abertas que você tá tendo, você tá de parabéns realmente. Obrigado. Tá aí. É, a gente fica feliz com isso né Otávio? Porque eu acho que a gente costuma dizer que os protagonistas desse projeto realmente são essas pessoas com assino maior que estão tendo essa oportunidade. Nesse evento de São José, você precisa ver que bacana né? Quase 50, 60 atletas né? Das quatro equipes mais a Seleção Brasileira. Né? Utilizando a quadra, fazendo o circuito com atividades com eles né? É claro né? Cada um na sua limitação né? A gente respeita isso, mas só deles estarem todos juntos, tendo essa oportunidade né? De praticar um esporte, de ter oportunidade de vestir o uniforme né? De uma equipe, fazer um jogo, isso daí não tem preço né? Então a gente fica muito feliz porque a gente consegue ver esses resultados né? E a gente ficou mais feliz ainda porque em Pouso Alegre a gente tinha perdido da ponte né? A gente perdeu em Pouso Alegre. E ontem lá, em sábado lá em São José, a gente conseguiu ganhar da ponte de três a um. Saímos perdendo e o Lucão com o João Paulo lá capricharam no jogo e a gente conseguiu virar, ganhamos de três a um da ponte. Três a um? Três a um. A Ponte Preta é um dos times mais antigos do Futsal Down né? É, do Futsal Down, dentro dessa modalidade que a gente fala que é a categoria de base né? Que começa a partir dos quatro, cinco anos né? Que antigamente não tinha, a ponte foi a pioneira. Com certeza, ela já tá desde 2017, se eu não estiver enganado, 18, uma coisa assim. Que eles começaram todo esse trabalho né? Muito top. Bom, agora já que tem um, temos aqui um corintiano e um especialista em futebol feminino. O Corinthians é campeão brasileiro de futebol feminino? É nenhuma novidade né? Não, ah, isso não é novidade? Mereu, isso não é novidade Mereu? Melhor time do Brasil. Oitavo ano seguido né? Tá, a hegemonia do Corinthians aí é absurda. Pelo menos o feminino né? A gente tá o último. É, o Corinthians tá, ele é um dos poucos times que investe realmente no futebol feminino. E aí o retorno vem né? Pois é, o futebol feminino já tá dando retorno? Já tá dando retorno, principalmente pra clube de massa né? Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Já tem venda de jogador né? Tem venda de jogadora e tem venda de ingresso né? Que é o principal, o Corinthians consegue arrecadar muito nos jogos do Corinthians feminino porque ele lota o estádio. É engraçado que a torcida do Corinthians, ele tem uma pegada feminista né? Lembra do caso Cuca? Do Cuca, sim. Olha que coisa interessante, o cara não, elas não deixaram o Cuca sumir. E a gente tem a Yasmin né? Que é a atleta aqui de Pouso Alegre, lateral esquerda do Corinthians titular, jogou super bem a final, nos dois jogos. E lateral da seleção brasileira também. E falando em mulheres aí no futebol né? A gente hoje teve em Tio Arena Parque, ele tem como treinadora a Jéssica né? Que foi atleta do Meireu, hoje ela tá junto com o Ferdinando na escola de futebol Arena Parque. E hoje ela que vem comandando os nossos treinos aí, juntamente com o Felipe. O Sato vai ter treino de Futsal Down esse final de semana? Vai, dia 28, sábado agora, lá no ginásio do Colégio João 23, a partir das 10 horas. É aberto o treino? Aberto o treino. Quem quiser ir lá conhecer o nosso projeto, tá convidado e será muito bem-vindo. Vai ser legal. E a equipe separada, a equipe já de atletas mesmo? É, a nossa, a gente tá chamando de equipe principal né? Que são aqueles que realmente tem um pouquinho mais de conhecimento, vamos falar assim, do futebol. A gente tá fazendo treino toda quarta-feira, no Colégio G9 né? A partir das 19 horas. Só essa semana, que por conta que vai ter a Feira de Ciências lá no Colégio, a gente vai fazer o treino amanhã, na terça-feira. Tá, beleza. Então, Sato, parabéns. Aqui é Inês Gomes, está assistindo. Ah, minha sogra. É, toma conta desse menino, viu? O Inês Gomes está assistindo. Um beijo pra Dona Inês. Um beijo pra Dona Inês. E parabéns, cara. Obrigado. Esse trabalho é sensacional. Só fazer só um parênteses também né? Que dia 21, no sábado agora, a gente comemorou o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E eu queria só também aproveitar seu espaço pra agradecer muito o Juliano da Matos. É um parceiro do projeto desde o início. Matos. A loja Matos Calçados aqui de Itajubá né? E inclusive ele fez aí um convite pra dois atletas nossos participarem de uma divulgação de uma parceria né? Que ele tem não só com o projeto, mas também o desconto que ele dá pras pessoas com deficiência na loja né? Então é muito bacana aí o trabalho que ele faz. Então eu queria aproveitar seu espaço pra agradecer mais uma vez a Matos e o Juliano pela parceria. Valeu hein Juliano, muito bom. Tá aqui a Vivian Oliveira, família T21, Arena Parque, na Escuta. Luiz César Moraes também. Tamo junto. Padre César, nosso diretor espiritual. Ah, olha que legal. Benção padre. Aqui a nós e o nosso T21, o nosso Futsal Down. Sato, valeu demais, brigadão. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Guilherme Meireu, professor, muito obrigado. Obrigado Otávio, obrigado Sato, parabéns mais uma vez. E obrigado aos ouvintes. Tamo junto, eu conversei aqui com o professor Guilherme Meireu, treinador do futebol feminino do Huracan e personal trainer, técnico de futebol, professor de educação física, juntamente com o Eduardo Sato, o coordenador do Futsal Down Itajubense, participando do nosso programa, na primeira parte do Papo de Esporte, nas ondas da Panorama. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.